Vou te explicar as 10 razões pelas quais todos deveriam beber água morna com açafrão todos os dias. A cúrcuma, também conhecida como cúrcuma longa ou açafrão da terra, é uma planta com raízes de forte ação antioxidante e anti-inflamatória, ajudando a diminuir o colesterol, prevenir a diabetes e aliviar as dores. Ela deve esses efeitos a seus componentes bioativos como a curcumina, a demetoxicurcumina e a bisdemetoxicurcumina, por exemplo. Suas principais características são o aroma picante e o sabor forte na coloração laranja. A cúrcuma também é muito usada como ingrediente de cremes, pois ajuda no tratamento de problemas de pele, como psoríase ou acne, devido a uma outra propriedade antibacteriana. A raiz da cúrcuma é facilmente encontrada em lojas de produtos naturais, alguns supermercados e feiras de rua, e pode ser usada para preparar chás ou para temperar carnes, legumes e sopas. Além disso, a cúrcuma também é comercializada na forma de cápsulas orais e cremes. Pessoas de todo o mundo utilizam esta erva na sua cozinha, com muitos nutrientes saudáveis, como proteínas, fibra alimentar, vitamina C, vitamina E, vitamina K, potássio, cálcio, cobre, ferro, magnésio e zinco. A cúrcuma também é amplamente utilizada na Índia e em outros países para tratar uma ampla variedade de problemas de saúde. 10 razões pelas quais todos deveriam beber água com açafrão. De acordo com alguns estudos, a cúrcuma pode ajudar a prevenir o câncer de próstata, o crescimento do câncer de próstata existente e, ao mesmo tempo, destruir as células cancerígenas. Vários pesquisadores descobriram que os componentes ativos da cúrcuma se tornaram dois dos melhores protetores contra tumores induzidos por radiação. Número 2 Alivia a artrite As propriedades anti-inflamatórias da cúrcuma são excelentes para o tratamento da osteoartrite e da artrite reumatoide. Além disso, a propriedade antioxidante da cúrcuma destrói os radicais livres no corpo que danificam as células do corpo. Foi descoberto que aqueles que sofrem de artrite reumatoide e consomem açafrão regularmente experimentam um grande alívio da dor articular de nível moderado, bem como da inflamação articular. Número 3 A cúrcuma não é rejeitada pelo sistema imunológico. A cúrcuma contém uma substância conhecida como curcumina, que ajuda a estimular o sistema imunológico do corpo. Esses agentes antibacterianos, antivirais e antifúngicos também ajudam a fortalecer o sistema imunológico, um sistema imunológico forte que reduz as chances de resfriados, gripes e tosses. Número 4 A cúrcuma pode ser usada no tratamento do diabetes. A cúrcuma ajuda a moderar os níveis de insulina, melhorando a sensibilidade das células a esse hormônio. Ao fazer isso, melhora ou controla a glicose e aumenta ou afeta dois medicamentos usados para tratar diabetes. Outro benefício significativo é a eficácia da cúrcuma, que ajuda a reduzir a resistência à insulina, o que pode prevenir o aparecimento de diabetes tipo 2. Número 5 Em feridas A cúrcuma é um agente antissético e antibacteriano natural e pode ser usada como um desinfetante eficaz. Se você tiver uma ferida ou queimadura, poderá aplicar pó de açafrão na área afetada para acelerar o processo de cicatrização. Número 6 Reduzir os níveis de colesterol Pesquisas mostraram que o simples uso de açafrão como tempero alimentar reduz os níveis de colesterol sem sangramento. As pessoas sabem que o colesterol alto pode causar outros problemas graves de saúde. Mantendo um nível adequado de colesterol, pode prevenir muitas doenças cardiovasculares. Número 7 Ervas de açafrão podem ser muito úteis para controlar e manter o peso. Um componente presente na cúrcuma ajuda a prevenir a formação de novos vasos sanguíneos no tecido adiposo corporal e ajuda a decompor a gordura corporal. Quem deseja perder peso ou tratar a obesidade e outras doenças associadas pode se beneficiar com o uso de uma colher de chá de cúrcuma em pó em todas as refeições. Número 8 Prevenir a doença de Alzheimer Suspeita-se que a inflamação cerebral seja uma causa importante de comprometimento cognitivo, como a doença de Alzheimer. A cúrcuma apoia a saúde geral do cérebro, ajudando a eliminar o acúmulo de placas no cérebro e melhorando o fluxo de oxigênio. Também é possível prevenir ou progredir lentamente a doença de Alzheimer. Número 9 Prevenir doenças do fígado A cúrcuma é um tipo de desintoxicante natural. O fígado desintoxica o sangue através da produção de enzimas e a cúrcuma aumenta a produção de enzimas vitais. Essas enzimas se decompõem e reduzem as toxinas do corpo. Acreditar-se também que a cúrcuma fortalece e melhora a circulação sanguínea. Todos esses fatores apoiam a saúde saudável do fígado. Número 10 Melhorar a digestão Muitos componentes presentes na cúrcuma estimulam a vesícula biliar a produzir bile, o que melhora a digestão e reduz os sintomas de náuseas e gases. Além disso, a cúrcuma é útil no tratamento da maioria das formas de doença inflamatória intestinal, incluindo a colite ulcerosa. Para obter os melhores benefícios da água de açafrão, experimente esta receita. Ingredientes Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!